Na minha opinião, o que eu vou contar pra vocês agora é um dos maiores absurdos da medicina moderna. Vamos lá! Deus coloca em nós um mecanismo para a produção de vitamina D que é dependente da exposição solar. Ou seja, a pele minimamente saudável tem a exposição do colesterol nela, a radiação UVB do sol para que você produza uma provitamina D que no corpo vai sofrer outras modificações e virar a vitamina D ativa. Mas não! Nos dias atuais, a exposição solar regular, em pequena quantidade adequada, é demonizada. Como se fosse uma coisa extremamente danosa. Gente, Deus não erra. Deus é perfeito. Não é à toa que a maioria das pessoas hoje em dia tem carência da vitamina D que é fundamental para vários aspectos da saúde.